Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e no vídeo de hoje eu vou mostrar o material escolar da Isabela pro ano letivo de 2022. Vem ver o material do Jardim, vem! Então, como eu já mencionei, vocês já viram o título do vídeo e também mencionei agora, eu vou mostrar pra vocês o material que eu comprei pra Isabela agora pra 2022. Ela está indo para o ensino infantil 2, na escola que ela tá é infantil 2, mas na escola que ela estava, né, que era da prefeitura, ela ia para o infantil 1. O que me faz comentar aqui com vocês que esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu uma bolsa de estudo pra Bela numa escola de período integral e eu tô muito feliz com isso e graças a isso também, pela primeira vez, precisei comprar material escolar e vou compartilhar aqui com vocês, aqui nesse meu diário, né, maternal, o que eu tô comprando pra ela nesse ano. Então, a lista de material eu vou deixar aqui pra vocês. E bora ver. A escola pediu uma mochila e um estojo. Então, a mochila nós iremos usar a mesma que foi usada ano passado, que é essa daqui da Luna. Ela é uma mochila de rodinha. Tá inteirinha, foi usada meio semestre, então ela tá bem inteira. Tem bolsinho lateral, tem bolsinho na frente, tem esse detalhe aqui no zíper. Por dentro, ela tem esse elástico pra segurar algumas coisas. É espaçosa até. De costas, ela tem esse... Essas asinhas de borboleta. Bem meio. Eu queria muito ter comprado um estojo dessa linha da bolsa, mas tava R$60,00 o estojo e tipo, fora da minha realidade. Então, fui na loja comprar o estojo, deixei a Isabela escolher. Tinha um estojo da Luna, só que ele era cor de laranja e ainda assim eu dei a opção de escolha, a Bela não quis. Mas, ela preferiu esse estojo aqui. Ah, a mochila, ela é do ano passado, mas eu posso lembrar que eu gastei com ela R$150,00. Foi minha mãe que comprou, inclusive. Aí, o estojo, a Bela escolheu esse estojo aqui. Já coloquei o nome dela aqui atrás. Ele é de dois zípers e tem esse detalhe aqui de unicórnio no zíper. A Bela gosta bastante de unicórnio. Aqui dentro eu já coloquei os lápis de cor, que eu já vou mostrar pra vocês os detalhes. E aqui vai ficar, acho que, material de arte. Não sei como é que eles vão preferir organizar. Uma coisa que eles pediram é que nós levássemos todo o material no primeiro dia. Não no primeiro dia, na reunião que vai ter antes do início de aula. É que eu acredito que a mochila eu vou deixar pra levar no dia, né? E o valor desse estojo bonitinho, simpático, foi R$29,99. Pediram também caderno de desenho. Um caderno de desenho apenas. Eu já tinha comprado um. E aí, a Bela, ontem a gente precisou ir em outra loja comprar o que faltou. A Bela viu esse e ela preferiu esse. E eu, como mãe tonta, mãe coruja, mãe de primeira viagem, mãe de filha única, né? Comprei o caderninho que ela pediu. Que foi esse caderno de desenho aqui da Moana. Ele é muito fofinho. Vinha com... Vinha não, né? Ele vem com alguns adesivos que eu já tirei. Porque eu não vou mandar os adesivos pra escola. Então, é um caderno de desenho básico. Esse ano, a Bela quer a pestinha de aniversário dela da Moana. Então, provavelmente, eu vou usar os adesivos. E o valor desse caderno de desenho foi... R$17,99. Pediram também um caderno de broxura azul pequeno. Comprei esse aqui, basiquinho, da Tilibra. Se vai ser usado como agenda, qual o objetivo desse caderno, eu ainda não sei. Mas, semana que vem, tudo vai começar a esclarecer, né? Na minha cabeça. Foi R$5,99. Pediram também uma pasta azul com elástico. Então, eu comprei essa daqui. E o valor da pasta foi... R$3,99. Pediram também uma caixa de giz de cera com 12 unidades. Giz de cera grosso, estilo meu primeiro giz. Eu comprei esse aqui. Ele é identificado como Jumbo, ó. É a mesma marca que a prefeitura fornecia. E é uma marca boa. Eu gosto dessa marca. Deixa eu ver se ele vem com aquela... Tem uns que vem com... Tipo, uma ponteira, sabe? Esse daqui não vem. Só ponteirinha. E o valor do giz de cera foi R$6,99. Pediram também uma caixa de lápis de cor grosso. Do estilo... Formato triangular, né? Que eu também tive dificuldade pra achar. Da prefeitura dava, mas... Não é mais escola de prefeitura. Aí, eu comprei esse daqui da marca Léo e Léo. No valor de R$22,99. Ele vem junto com um apontador. O lápis eu já tirei do... Da caixa, mas eu guardei pra mostrar pra vocês. E vou aproveitar pra mostrar o lápis. Só tinha duas marcas. Uma era R$50,00, 12 cores. E a outra era... E a outra era R$22,99, 12 cores também. Então, a gente escolheu essa. É um lápis pesado. Mas, ao mesmo tempo, parece ser bem bom. Só vou saber se é bem bom mesmo no dia a dia, mas... Risca bem, ó. Não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Risca bem. Acho que vai cumprir o objetivo. E a diferença é que ele é um pouco mais curto do que um lápis normal, que eu não tenho como mostrar pra vocês agora. Mas é isso. Lápis de cor. Pediram também uma tela de pintura no formato de 30 por 40. Deixa eu ver. É... 30 por 30. Eu acho que era 30 por 40. Deixa eu comprar a tela errada, gente. Aqui, ó. Uma tela de pintura. E o valor dessa tela foi... Painel de pintura 30 por 30. R$16,99. Pediram também uma canção A3. Eu fiquei confusa se era pra levar uma folha de canção ou se era um pacote. Porque tava escrito apenas uma. Então, eu entendi que era uma, mas eu não achei unitário pra vender. Então, eu comprei o pacote. A folha canção A3, ela é enorme. Eu lembro que quando eu tava na quinta série, a professora pediu, na época, foi R$5,00 o pacotinho, né? E assim, foi bem... A gente chocou caro, né? Imagina agora. Ó. Esse é o papel canção A3. E o valor dele foi... R$22,99. Pediram também um pacote de papel criativo qualquer cor. Papel criativo, eu comprei esse. Ele vem nas cores preto, verde, azul, rosa, laranja, azul escuro e amarelo. Papel criativo. Acredito que seja aqueles papéis... É, tipo aqueles papéis de origami, tá vendo? Nunca nem tinha visto isso. É... E o valor dele foi... Gente, cadê o pranço dele? Ah, tá. Foi R$14,99. Na verdade, ele foi R$10,99. Ele tava de R$14,99 por R$10,99. Aí eu paguei R$10,99, que foi o valor de anúncio. Pediram também uma esponja de lavar louça. Eu comprei essa daqui. O valor dela foi R$2,50. Acredito que iria ser o mais caro, porque eu comprei na loja de material escolar. Porque se eu tivesse comprado no mercado, teria sido um pouco mais barato. Ou eu teria comprado quatro e ficado com três em casa, entendeu? Mas foi R$2,50. Aí eles pedem um metro de tecido de algodão da cor da sua preferência. Aí eu fiquei, tipo, pra que que é esse tecido de algodão? Não sei. Ele pode ser pra alguma peça de teatro, né? Que eles vão desenvolver ao longo do ano. Então, geralmente é cor branca, azul, vermelho. Aí ontem, quando eu fui na loja comprar, a menina pegou e perguntou pra mim. Se eu queria... Se era pra menina ou menino. Eu falei que era menina, ela me mostrou vários tons. E ela ainda falou que não sabia pra que que era. Provavelmente pra toalhas, pra essas coisas de escola. Eu não sei. De qualquer forma, eu comprei esse tecido dessa cor aqui, ó. É tipo um vermelho, mas é um vermelho mais pro vinho, sabe? Pro bordô. É bom também que é uma cor que não suja tanto. Então, se for algo que ela vai trazer pra casa depois, vai me dar menos trabalho. E o valor foi R$34,90. Pediram também duas caixas de massinha de modelar. Então, eu comprei essa daqui também, da Abelinha. Já tá etiquetado com o nome dela. Comprei duas, foi o que pediram. A Bela ama massinha, então eu fiquei até tentada pra comprar, pra ela usar em casa também. Mas ela já vai passar o período inteiro na escola amassando massinha, né? Então, não vai sentir falta em casa. Assim, espero. E o valor da massinha foi R$7,80 cada. E eles também exigiram que fosse duas caixas com 12 unidades cada. Então, tá aqui. Pediram um pacote de papel sulfite, que eu também fiquei na dúvida se era um pacote com 100 ou um pacote com 500. Na minha época escolar, lá atrás, 20 anos atrás, a minha mãe comprou... 20? Só isso? Um pouquinho, né? 20 anos atrás, só mais. A minha mãe comprava a embalagem com 500, que ela sempre duvidou que a gente use. E eu, sinceramente, eu era criança que usava, eu rabiscava, só outra folha, outra folha, outra folha. Mas aí, meu marido achou que de 500 era muito. Optamos por comprar a de 100, né? E se precisar, a gente leva mais depois. Então, eu paguei aqui R$6,99. Pediu também tinta guache com 6... Com 6. Aí, eu comprei essa daqui também da marca Abelhinha. E o valor dela foi R$6,99. Tem 6 cores aqui dentro. Tinta guache, gente. Também já identifiquei aqui com o nome dela, que pediram. E pediram um pacote com 50 folhas, papel transparente. Aqueles com furo, tipo de fichário, ó. Eu não vou tirar daqui de dentro, porque eu confesso que eu não comprei o pacote com 50. Eu comprei um pacote com 25 e cheguei em casa e eu lembrava que em casa eu tinha mais alguns. E aí, eu não tenho que ter um pacotão só, entendeu? Ó. Mas esse daqui, que ele vem com os furinhos, estão vendo? Então, o pacote desse com 50, ou com 50 não, com 25, foi R$9,99. Então, supondo que foi R$20 aqui de folha. Pediram também apontador duplo. Não, apontador duplo não. Apontador para lápis grosso. Já tinha o da prefeitura. Aqui em casa eu tenho dois da prefeitura, que a Isabela ganhou por dois anos seguidos. E vai ser esse mesmo, não gastei com apontador. Então, tá identificado com adesivo do ano passado. Uma tesoura sem ponta. Comprei essa daqui, cor de rosa, também já identificado com o mamizinho dela. E o valor da tesoura foi... Foi R$9,99. Pediu uma cola comum, cola líquida. E o valor da cola foi R$7,99. Cola normal. Essa daqui é de 110 gramas. Pediu também uma cola bastão. E a cola bastão foi R$12,99. Eu não sei o que era melhor. Ficar cheirando essa cola, que tem um cheiro bem gostosinho. Ou encher a mão com essa cola e depois ficar descascando. Quem nunca? Comenta aqui embaixo. Você nunca fez isso. Eu fazia e adorava. A cola bastão foi R$12,99. Vou levar também, por desencargo de consciência, esse pincel aqui, que também foi fornecido pela prefeitura. Tá identificadinho com o nome dela. É pra fazer pintura. E a única coisa que eu comprei, assim, que não tava na lista, foi etiquetas. Porque algumas coisas aqui, que nem essa etiqueta, é de, sei lá, de uns três anos atrás. Tipo, quando ela foi pro maternal. Por versário. Mas aí precisava de mais etiquetas. Então, que nem. Eu comprei essas daqui, ó. A cartela dessa veio com 12 etiquetas. E dessas 12 etiquetas, foi R$3,99. O que eu fiz? Eu escrevi o nome dela em linha por linha, recortei e colei. Aonde? Nos lápis. Na cola. Na tesoura. Identifiquei do meu jeito. Eu queria ter achado aquela etiqueta pronta, né? Que tem própria pra isso. Mas não tinha. Você deixa pra comprar material em cima da hora. É isso. Você paga mais barato em algumas coisas. Porque o dono da papelaria tá louco pra se livrar da mercadoria. Pra não ficar ali até o carnaval. Mas em compensação, outras pequenas coisas faltam. E comprei esse daqui também. Que é mais fofinho. Da Hello Kitty. Também R$3,99. E foi isso, gente. Essa foi a lista de material escolar da Isabela. Fora isso, a escola também pediu areia colorida. Mas não especificou. Não especificou. Se é areia colorida dessas de artesanato. Porque como tem painel, tem cansonfa, pode ser de artesanato. Aquelas que a gente vê, né? Nos aquários e tal. Não especificou. Então, eu também não achei. A única areia colorida que eu achei foi uma de R$50,00 da Frozen. Que, tipo, parecia slime. Então, eu não comprei porque, além de caro, não era uma coisa que vinha pronta. Então, eu não comprei. E... Que mais? Qual a outra? E umas que é de EVA. Essas de bloquinho, sabe? Que a criança faz, tipo, coisinhas de adesivo. Mas não especificaram que era massinha de EVA. Especificaram areia colorida. Então, na próxima reunião, eu também vou ir atrás pra ver o que é essa areia colorida que faltou no material da minha filha. Mas, de resto, é isso. Eu vou colocar o valor total aqui. Também vou colocar o valor de item por item. Conforme eu tô mostrando, tá? Vou colocar o valor total gasto aqui. Me conta aí na cidade de vocês. Como é que tá? Vocês tiveram que sair pra comprar material? Qual o valor gasto? Tem apostila? Não tem apostila? Conta aqui. Comenta comigo que a mãe curiosa quer saber. Outra coisa também. Você que já tem um, outro filho, lembra? Eu mando esses lápis aqui, gente. Na caixa ou no estômago? Também não sei. É isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de clicar no joinha, se inscrever no canal. Já é inscrito? Desativa e ativa o sininho de novo pra que você seja notificado quando eu mandar vídeo, tá bom, miga? Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.